Música 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 Grande Sidney E aí cara, preparado para se jogar do avião? Pela segunda vez? Vamos lá, naquela época essa moça aqui não podia, mas hoje ela está junto na parceria Eu queria pular naquele clima Chegou a hora então, vamos nessa Manda um salto irado Valeu, meu Bianca E aí agora estão prontos? Prontos Talsinha, a Bianca E tem um arregão no meio Arregão não né, cabra macho né Só vai se pudesse ir sem paraquedas Esse sim Beleza então, valeu Música Que já conheço Música Música Mi Música Música Amigas E aí? É que a gente não está? Vamos tirar o que é o chão. Vamos tirar o que é o chão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ares são forte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! I'm driving black on black Just got my license back I got this feeling in my face this train is coming off the track I'll ask a lot if the devil needs a ride Because the angel of my ride ain't hangin' out with me tonight I'm driving past your house while you were stinkin' out I got the car door opened up, so you can jump in on the run Your mom don't know that you were missing She'd be pissed if she could see the parts of you That I've been kissing, screaming No, we're never gonna quit Ain't nothing wrong with it Just acting like we're animals No, no matter where we go Cause everybody knows We're just a couple animals Hey, lover Hey, what's up, man? Hey, nice to meet you Hey, look Hey, hey, hey Hey, how are we going? Hey, look Hey, I'm alright Hey, I'm alright Hey, I'm alright Hey, hey, hey Hey, this morning Hey, I'm alright Hey, hey, hey Hey Hey, I'm Swan E aí, mano? E aí, maluco? Show de bola. Tirado, moleque. Vem galera, se for o Sidney, depois de oito anos, o cara teve uma mãe de se jogar no avião de novo. E ainda trazer a filha junto. E trazer a filha maluca. É nóis. Skydive Boituva. Tomara que não espere mais oito anos, né, bro? É, não. Só soltão é isso. Valeu, moleque. É nóis. Valeu.